Governar é como pintar um quadro. Você pode usar uma só cor, ou muitas com equilíbrio e bom senso. Governar só para os seus ou para todos. Trabalhadores, empresários, servidores, ouvindo o Ministério Público e dialogando com todos os poderes. Tomando as melhores decisões para toda a população e para trazer mais desenvolvimento ao nosso Rio Grande do Norte. Bora com o FAB, 7 e 7.